Olá, eu sou Silvana Araújo, professora de pintura em porcelana e neste vídeo eu vou pintar um prato e te convido a acompanhar comigo esse vídeo e eu vou falar um pouco sobre criatividade. Eu escuto frases das minhas alunas do tipo, eu não sou criativa, eu não tenho ideias, eu não tenho o dom da criatividade, mas a criatividade ela não é somente dom, a criatividade ela é movimento. Nós nos tornamos criativos através dos movimentos que a gente faz durante a vida. Ser criativo é o que nos move. A soma do que fizemos vai aflorando a nossa criatividade e repertório. Por isso, é tão importante você estar sempre em movimento para que a sua criatividade seja sempre alimentada com novas ideias. Ler um livro, assistir um filme, conversar com as amigas, passear, ver novos lugares, enfim, tudo ao nosso redor ajuda a deixar a nossa criatividade sempre aflorada. E uma coisa super importante é não ter vergonha, não ter pudor e exercitar a criatividade da forma que você desejar, sem pensar no julgamento alheio, porque só assim você vai se destacar dentro do que você pretende. E para você que está acompanhando o vídeo e está gostando da pintura deste prato, vou dar muitas dicas dele. A primeira delas é que eu fiz esse prato em duas queimas. A primeira queima, toda feita no torno. E para a pintura do torno, eu utilizei o pincel Leonard nº 6. A série dele é 50SA. Depois que eu fiz a primeira queima, eu estou fazendo todo o trabalho dos desenhos, também utilizando dois pincéis, o mesmo Dagger Leonard nº 6 e um pincel fino para fazer esses tracinhos. E agora eu estou completando toda a borda fazendo folhas. E o legal dessa pintura é que eu estou utilizando sempre as mesmas cores. Que foram o esmeralda, o óculos dourado, o marrom e o caramelo. Está aí finalizado o nosso prato. Espero que vocês tenham gostado do papo, das dicas. E, como sempre, eu aguardo os recadinhos e comentários de vocês que eu adoro receber. Um beijo para todas vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri